Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu em 2015 com o Insights PTC e o que esperar de 2016 neste ramo. Primeiro nós vamos começar com o Neobux. O Neobux continuou o processo de trabalho dele desde o início. Ele continuou sendo um site seguro para investir, continuou sendo um site exemplo para outros seguirem ele. Então ele é uma ótima opção para 2016. Eu vou destacar neste vídeo aula o Use Clich, porque este site tem se portado de uma maneira espetacular, com pagamentos imediatos, e a partir de março de 2015 ele começou a pagar seus usuários, iniciou suas atividades e vem continuando de uma maneira muito sólida e é uma opção também para 2016. Falando em sites brasileiros, eu resolvi também entrar neste mercado, com um pouco de experiência e também o apoio dos usuários que me conhecem, a gente iniciou o Ofertas Online. E ele é uma opção para você ganhar dinheiro em sites PTC no Brasil. Voltando a sites internacionais, o Scarlet Clicks tem se portado de uma maneira excelente, como desde o lançamento dele, e eu estou próximo de faturar entre 70 e 100 dólares por mês, porque eu tenho focado bastante na divulgação de referidos direto neste site. Você pode perceber que eu tenho 929, tenho uma conta premium que eu renovo anualmente, e quanto mais referidos direto eu possuo, mais eu vou ganhar dinheiro com esse site. Então, a dica para você no Scarlet, é você continuar participando do site e tentar alguns diretos, mesmo que você não consiga, os referidos alugados de lá são muito bons para você alugar. Então, o Scarlet continua desde o seu lançamento, sendo uma ótima opção pagando via PayPal. O Clicense, o Clicense é um site espetacular, e ele tem melhorado a cada dia que passa. Cada mês, principalmente agora no final do ano, eu tenho superado os meus saldos. Começou com 250, de outro mês já foi para quase 300, passou para 300, de 300 para 350. Eu acho que agora, neste mês de dezembro, eu vou ultrapassar os 500 dólares em um único mês. O Traffic Monster, este é um site extraordinário, um site acima da média, não tem como comparar com qualquer outro. Eu já faturei mais de 3 mil dólares nele, os pagamentos são imediatos. Pode perceber que eu tenho 100 aqui para efetuar um pedido, e se você perceber aqui em histórico de pagamento, você vai perceber que eu já solicitei 68 pedidos, e observe bem a data desses últimos pedidos, 18, 20, 24, 26 de dezembro, todos os valores próximos ou superior a 100 dólares. O GPT Planet, ele é um site que se mantém, também desde o seu início, do mesmo formato, pagando seus usuários dentro de mais ou menos 7 dias, é uma opção para investir, possui boas médias de referidos, possui baixo preço de upgrade, é uma opção a longo prazo, para você tirar um bom lucro, neste site. What's Bazaar? Comecei a investir nesse site, ao perceber as boas médias que eles têm de referidos, e não me arrependi. Você pode perceber que eu tenho 30 dólares de saldo, eu posso fazer esse pedido de pagamento, e ser pago de imediato. Nesse site, eu faturei agora, neste final de ano, 150 dólares, porque foi neste final de ano para cá, que eu comecei a investir nele. é uma opção para se trabalhar em 2016. Eu vou aproveitar, para deixar um alerta em relação a esses sites novos, que estão aparecendo. Neste ano de 2015, alguns sites foram bons, por um ou dois meses. Aí, as pessoas passavam a investir bastante dinheiro, e eles simplesmente desapareciam, paravam de pagar, fechavam fórum, inventavam algo relacionado ao Paypal, e simplesmente sumia. Então, a retrospectiva 2015 dos sites PTC, eu indico você que continue nos sites, que já tem mais de um ano online, e dê uma ignorada nesses novos sites, que estão saindo por aí. Não é recomendado, eu não recomendo, e eu estou abandonando esses novos sites, a menos que seja uma opção, que realmente, eu vejo que vale a pena. Quero agradecer a você, por ter assinado o nosso canal, por ter acompanhado esses vídeos, desejar a você, um ótimo final de ano, e um 2016 cheio de felicidade, cheio de alegria, de saúde, principalmente, e claro, dinheiro com esses sites, pago por clique. Então é isso pessoal, qualquer dúvida, comente abaixo do vídeo, comente também lá no meu blog, que eu vou estar assolhando você. Até a nossa próxima videoaula.